E fumar, na metrô da trilha, as trilhas do Boi Pumar Bonitinho É pra fazer a sua evolução Cadê os sapatos, galera? Pro nosso Boi Pumar Bonitinho Tá escolhido a dois lados, tá? Do bairro de Jerusalém Os sapatos chocam no ar Queixam de danos sobre a lambada Ou se espalhar no ar Todas as trilhas reparam suas almas Dançam o ritual no lendário É o ritual! Queixam de danos sobre a lambada As água se ouve um conto com o fio Queus fargo a bol şu De locura Uma vamosatedbased A chamas habitas que me dão Oh! Queixam de danos para trás Mez fosse o sol do Isle que o time Convoca o Deus no jamão Poder dos magias e brinz de favores Me arrebим suas peças a Ter Imporão Os travos derrotam a forma do mal E a paz da aldeia começa a me dar Esse é o ritual! Não foi por favor, mentir! Os travos se chocam no ar Explodão de sombria amada Onde se espalha o luar Todas as filhas que falam É o ritual igual É o ritual ao libertar Que errei os roteiros A lupada moderna Apesar da ser a vida adicional Precisa e doutrina Uma fera rasteira Com as chamas iluminas Que errei os roteiros Filhos chocados para trás Raios torpejam o sonho e os tornois Convocam o levo e chamam Poderes, magias e frio de favores É na sua expressão da cupom Os travos derrotam a corda do mal E a paz da aldeia começa a me dar E todos os reinos na alucada A senhora já dançam Presenciamos o boi atual Agora Vem o boi tradicional